Bom, boa noite, meu nome é Edna Fernandes da Rocha, sou assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje eu participei do evento para falar no papel do assistente social nos casos de alienação parental, como que a gente lida com a família e também os aspectos éticos. Então, o que eu procurei abordar na minha apresentação foi, sobretudo, falar o olhar que nós, profissionais, mas independente da área, temos que ter sobre as famílias, considerando as mudanças que as famílias vêm passando nos últimos anos, em que, historicamente, a mulher tinha o papel de cuidar dos filhos e o homem provedor e com a separação isso permanecia, ou seja, as mulheres com a guarda e os pais provendo e visitando. Como isso se modificou ao longo dos anos, as mulheres estão participando mais do mercado e ativamente também, financeiramente, nas despesas domésticas, os homens também, por outro lado, participaram dos cuidados dos filhos. E com essas mudanças, temos observado que, de alguma forma, tem aumentado os litígios entre as pessoas após a separação. Nesse contexto, as crianças acabam sendo alvo desse litígio e é daí que surge a alienação parental. Como assistente social, considero que o papel da gente é traduzir para os juízes como que se dão essas relações familiares, mas, além disso, essa família no contexto social mais amplo, que é o pai trabalhador, a mãe trabalhadora, ambos são responsabilizados pelos cuidados dos filhos, mas, ao mesmo tempo, o Estado, que faz essa cobrança, nem sempre oferece condições para que essas famílias sejam, de fato, protetoras. Diante desse quadro, qual o perfil, qual a ética que o profissional da despesa social deve ter no seu trabalho de água? Uma das premissas do nosso Código de Ética é a defesa inteligente dos direitos humanos. E, considerando que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm o direito à convivência familiar e comunitária, partimos do princípio que o nosso olhar não deva ser apenas sobre a criança, também sobre a criança, mas em todas as pessoas que estão envolvidas. Nesse sentido, o nosso laudo, a nossa perícia social, ela não deve ser vista como um instrumento que penaliza, mas, sim, que viabiliza direitos. É nessa perspectiva que nós realizamos o nosso trabalho, a nossa perícia social. Consideramos que a guarda compartilhada é, sim, uma forma de impedir a alienação parental, desde que ambos os diretores tenham claro quais foram as suas, quais são as suas responsabilidades parentais. O Código de Ética do Assistente Social recomenda que, em nossas avaliações, não façamos afirmações fatídicas como se elas não fossem passíveis de mudanças, de transformação. Nesse sentido, no que se refere à alienação parental, uma das minhas indagações é se nós, assistentes sociais, temos que afirmar ou não a existência da alienação parental. Porque, para além da gente afirmar a existência ou não de alienação parental, o que cabe a nós é colocar e explicitar como que se dão as relações familiares. Nessa análise ampla que nós fazemos sobre as famílias, pode ter indícios de que a alienação parental esteja ocorrendo, mas consideramos que os nossos laudos não devam ser no sentido de punir essas pessoas. é mostrar e traduzir para o juiz o quanto o contexto em que essas pessoas estão inseridas podem, de alguma forma, favorecer, podem, de alguma forma, favorecer para que ocorra a alienação parental. Considero que este evento, que este congresso de alienação parental, ele favorece o debate de todos os profissionais que lidam o seu cotidiano profissional com a alienação parental e aproveito para fazer um chamamento na categoria dos assistentes sociais que trabalham no espaço sócio, na área sócio-jurídica, mais precisamente nos tribunais de justiça, para que venham para o debate sobre a alienação parental, para que a gente possa produzir conhecimento e mostrar para todos os demais profissionais que nós, assistentes sociais, sim, temos condições de, nós profissionais, temos condições, sim, de debater sobre a alienação parental, assim como fornecer subsídios que tragam elementos para que o magistrado tome uma decisão que vise o menor interesse das crianças envolvidas no processo, mas também que possibilite a participação ativa dos genitores, ou seja, dos pais e das mães na formação das crianças. Legenda Adriana Zanotto